E aí E aí e olha lá Nossa Senhora será que tem peixe será que tem peixe Nossa Nossa Senhora Nossa Senhora E aí e vem cá garoto vem cá vem cá vem cá vem cá garoto vem cá vem cá garotinho vem cá espera aí espera aí que agora aqui eu tô até tirando com a mão para te machucar menos aí vai embora vai e o tanto de peixe que tem naquele lugar ali meu irmão é peixe demais ó lá ó ó nossa meu Deus do céu é muito peixe que que é isso que que é isso nossa vem pra cá Nossa Senhora que que é aqui ó meu Deus do céu Nossa arruana arruana vem cá garoto 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 nossa senhora e isso aí eu vou ver o que lindo aqui vem cá garoto vem cá vem cá vem cá vem cá garoto vem cá garoto vem cá garoto vem cá garoto calma calma vou te soltar calma 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 eu vou te soltar vem cá e tá na mão lindona olha que peixe lindo e aí 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 a nossa Nossa senhora viu tanto olha o tanto vem pra trás 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 Garota Vem pra trás Vem pra trás 아닌 prá trás Garota Vem pra trás linda que linda que vem cá vem cá vem cá vem ficam rosa você olha que coisa linda Nossa senhora vem cá vem cá vem cá vem cá vem nossa cara Que linda que linda que linda-tee-la ficar indicaron Vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá garoto tá linda 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 aqui soltar calma e falei que lindo aqui em dona satisfied tá peraí calma calma vai ficar tudo bem aí ó vai olha só vai lá vai lá lindona vai olha como que ela é bonita cara olha embora show e não sai tanto a nossa pegou 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 vem para cá vem para cá vem para cá sai daí e vai para cá vem para cá vem para cá garota 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 linda 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 vem cá que eu te soltar espera ou se soltou e foi embora e vamos lá e pegou nós escapou a nossa senhora e tem muito velhica tem muito tem muito 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 que show que show que show que show que show Olha o tamanho dessa cara essa é grande Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora a nossa que linda 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 opa opa vem cá vem cá vem cá vem cá que eu vou te soltar com as mãos não vou nem usar alicate para te pegar calma aí ó que linda 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 vamos soltar você aqui não vai não vai não vai correndo não vai devagarinho vai devagarinho para a gente ver vai devagarinho olha como que ela é cara e olha e olha que peixe bonito olha como que ele fica ó ó ó ó lindo né cara esse é um câmera lenta acertar o bem no certinho lá no cantinho ali ó ali 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 que é o cantinho vem 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 nossa essa é grande nossa senhora essa é grande aqui ó nossa Oi nossa quem vem cá se enroscou no pó essa arrastou o caiaque essa arrastou o caiaque E aí tem espinho 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 vem pra cá vem pra cá deu a volta no espinho deu a volta no espinho deu a volta no espinho passa por baixo vem por aqui por aqui peraí peraí aí aí garota Nossa que linda é assim essa tá linda e o tamanho dessa aqui por isso que é valente desse jeito não só o tamanho daquele jacaré ali e eu vou ter que passar do lado dele e vem cá garota vem cá garota vem cá garota vem cá linda que linda 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 ó vai roscou vai roscou vem cá garota calma tá na mão meu irmão que linda olha o tamanhão dessa e olha o tamanhão dessa e olha o tamanhão dessa olha só que linda 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 vou até te fazer um favor vou te tirar esses dois espinhos estão cravado em você aqui ó e aí é devagar vamos sair devagar devagar o tamanho do jacaré ali e é devagar em e é devagar devagar vai vou embora é o tamanho do crocodilo tamanho do cara o tamanho do cara ali ó e eu hein é o tamanho desse jacaré e o tamanho desse jacaré olha ali ó ó e o tamanho do bicho o tamanho da cabeça do e o cara e o tamanho desse cara meu irmão e olha o tamanho desse cara e olha o tamanho desse cara e tá pertinho de mim o cara gigante 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 meu deus olha só o tamanho dele Caraca, meu irmão é muito grande. Não tá preocupado comigo. Não tá preocupado comigo, cara. Cacete, meu irmão, olha o tamanho desse bicho, velho. O tamanho desse cara. Olha o tamanho dele, cara. Parece que ela é cego de um olho. Olha o tamanho desse bicho. Olha lá. O tamanho da cabeça do doido. O bicho parece que tá meio cego. Ou tá machucado. Nossa senhora. Gigante, meu irmão. Ui, 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 ui. Rapaz. Eu espero que ele esteja embaixo do caiaque. Vambora. Tô fora de caralho essas peras aí. Tchau. 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 Obrigado.